Embora sendo um pouco longo demais, esse registro faz jus aos 5 anos de espera que seus fãs tiveram que aguardar entre os lançamentos de seus álbuns, dado a incrível versatilidade e sinceridade da musa do R&B americano, como é o caso do S.O.S. da Cisa. Natural do Missouri, a nascida Solana Rowe começou a se estabelecer como uma emergente artista, chamando a atenção de vários críticos com seus primeiros EPs no início da década passada, tornando-se uma estrela basicamente do dia pra noite com o lançamento do seu instantaneamente aclamado álbum de estreia Control, em que a vimos expandir as fronteiras do que era um R&B convencional, pegando as sonoridades clássicas e as fundindo do índio ao trap, desde então dedicando-se a lançar algumas colaborações e singles isolados. Fora que algumas tretas com essa gravadora fizeram com que os dois exuberantes primeiros singles tivessem sido lançados mais de um ano antes do álbum, de forma bizarra, essas desavenças aparentemente foram solucionadas. Pois cá estamos com essa nova obra, cuja capa diz muito sobre a vibe proposta, sendo da contemplação a vastidão que nos cerca. E o foco nesse espaço aberto, nessa solidão atmosférica, pode ser percebido tanto nas letras quanto na produção. Em várias tracks, esse instrumental mais contido não só valoriza a sua mensagem, seja a busca pela perfeição artística, o paradoxo que a fama gera, a auto-aversão que essa situação pode te levar, busca pelo amor próprio, suas desilusões amorosas, exes que ela ainda não superou, como também a sua voz esplendorosa e magnífica que ecoa suave e cristalina como essa água do oceano. Mostrando só nisso um ganho de maturidade e crescimento da artista frente ao seu trabalho anterior. Outra diferença é que ela consegue explorar novas sonoridades, pincelando-as de forma bem coesa ao seu R&B, trazendo uma versatilidade para a obra que engaja, ainda mais pelas performances apaixonantes que ela entrega. Isso sem falar que a aparição da Phoebe aqui está um pecado. Sendo provavelmente essa, Gone Girl e Nobody Gets Me as minhas favoritas das novas. Demonstrando sobretudo força, resiliência e honestidade...